O crime gravado por câmeras de segurança mostra a violência dos bandidos. Mesmo com uma arma apontada em sua direção, o motorista ainda tenta arrancar com o carro prata, mas logo é cercado e retirado do veículo pelos outros assaltantes. São quatro no total. A vítima fica a pé no meio da rua em Santo André, na Grande São Paulo, e os criminosos fogem na sequência. O motorista de 51 anos procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. O carro dele foi encontrado abandonado pouco tempo depois. O roubo de veículos no estado de São Paulo tem se tornado um desafio para as forças de segurança. Só nos primeiros três meses do ano, foram quase 10 mil veículos roubados no estado, 654 a mais, se comparado com o mesmo período do ano passado. A alta representa um crescimento de quase 7%. Os criminosos geralmente agem de forma violenta e estão dispostos a matar. No Jabaquara, zona sul de São Paulo, a vítima, que estava neste carro branco, chegou a lutar com os ladrões. O homem grita e pede ajuda. Os bandidos não levam o veículo, mas tiram a vida de Fernando Duarte de Souza de 30 anos.